E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui na área, mano Acabou de atualizar aqui o Free Fire, mano, e veio mais uma novidade, cara Essa novidade já tinha sido anunciada aí várias vezes por vários youtubers há um tempo atrás Mas eu acho que até a galera já tinha esquecido sobre essa novidade, né, mano? Eu tô aqui numa conta aqui do servidor brasileiro Agora são exatamente meia-noite e 18h que eu tô gravando aqui do dia 17 de junho, cara E agora depois que passou aí o evento, né, da redenção e tal, tá terminando Tem mais alguns diazinhos aí pra você jogar Mas o Free Fire já atualizou e olha só o que veio aqui, mano Presta atenção, peraí, deixa aparecer o banner, deixa carregar Muita gente já tinha esquecido que viria essa novidade Assim como tem outras que muitas pessoas já esqueceram Mas tá aqui, ó, é o Gato Noturno, galera, tá? Gato Noturno por 199 diamantes Eu lembro que teve vários youtubers que fizeram, não fiz Porque como ainda não era uma suposição que viria, né, não era nada real Mas agora tá aqui E a gente clica aqui em comprar E ele direciona para a loja Aqui nos itens novos da loja Onde já tem ele aqui Mano, minha internet tá bem lenta Por isso tá demorando, mas tá aqui, ó É só você entrar na loja Aí você vai aqui em patch E tá aqui ele, ó, por 199 diamantes, tá? Ou você pode vir aqui direto no Pra Você Que também já tem o link aqui Ainda tem também aqui o Depp, né, ó Se você quiser comprar Tem o do Guia dos Namorados que veio Mas só que lembrando que você já tinha vindo no pacote dos príncipes lá, né E aqui tá ele, Gato Noturno Só você vir aqui em novo E pronto, tá aqui o Gato Noturno Vamos pegar ele, mano Vamos ver como que ele é Deixa eu comprar ele aqui Deixa você ter cupom de desconto aqui Não tem nenhum cupom de desconto, mano do céu Então vamos lá, vai, senta E tá aí, pegamos E tem raro O Gato Noturno, mano Deixa eu dar um print aqui Pra gente colocar lá Na chump, ó Beleza Dá um ok Aqui o Gato Noturno Prontinho E vamos equipar ele, né Então vamos voltar aqui Ó, pacote miséria Mano, eu não tinha notado Mas agora que eu vi ali um vídeo do Do Clash War Falando sobre isso que vocês notaram que tá errado Isso aqui, ó Tá Kossuma E era Consuma, né Que vacilo, velho E aqui a dropagem Mano, esse aqui eu consegui pegar na minha outra conta Eu peguei a Scar Ficou bem da hora E aqui tem os emotes, né Bônus de recarga Se você recarregar um diamante só Você ganha isso aqui Lembrando que essa recarga, galera Só vale pra recarga Se você pegar aquele airdrop especial Não conta, tá Então você tem que fazer a recarga E o site Recarga Jogos Lá tem por 20 reais Você vai ganhar 600 diamantes Fora o bônus, tá Então é só você passar no site Recarga Jogos Muito da hora Lá o site Confiável Você não precisa ter cartão de crédito Você recarrega direto pela lotérica Muito da hora Vamos ver aqui Aqui é o vídeozinho do modo redenção, né E a gente vai tentar jogar já já Daqui a pouquinho Ficamos lá Vamos ver aqui como é que tá aqui o patch Aqui eu tenho o patch novo Patch aqui E aqui patch skin Vamos pôr ela aqui Vamos equipar ela E vamos ver ela aqui Olha só, mano Que da hora O gatinho, cara Muito bonito, hein Isso é bom pra jogar no modo noturno, velho O modo noturno, já que ele é o gato noturno, né Dá pra você jogar no modo noturno Vai ficar bem da hora O meu já tá no level 6 Ele não tem nenhuma habilidade especial Assim como a pantera, né Que a pantera tem a habilidade especial Que é, ó Você aumentar o level, né Dela aqui, ó Tem até a comidinha aqui Vou até dar uma comidinha pra ela aqui Eu tinha uma aqui Nem tinha visto Pronto, agora acabou Agora só compra Não vou comprar não E voltamos aqui pro patch Ele não tem nenhuma habilidade Simplesmente é só um gatinho Pra ficar ali Sem fazer bosta nenhuma, né Não, nada a ver, irmão Aqui tá ele, ó Olha que legalzinho Oitinho Olha que comidinho Não Pulando E vamos entrar aqui no modo redenção E vamos jogar aqui Já com o nosso patch aqui, mano Muito da hora Simbora Vamos começar aqui a partida Vamos lá Belezura, galera Vamos descer ali Eu já vou cair lá Já bem ali, ó Pra gente já tentar pegar Ali um Um loot bacana, né E o gato tá aqui comigo Olha só, velho Ih, cara A barriga dele brilha pra caracas Veio, olha só Eu adoro muito esses seus brilhinhos Eu sempre fico encantado Vou cair aqui, mano Só tem um cara caindo aqui comigo Eu espero que eu consiga matar ele a tempo Que arma que tem aqui em cima CG15 CG15 é muito boa Nossa senhora Eu sou muito ruim com essa arma, velho Ela não buga a mira Porque quando ela vai pra mira Ela vira Vira tipo uma sniper E é ruim pra caramba Pra atirar com ela Quando ela tá daqui no modo Ítima munição só Boa Subi capa, mano Na hora, só Eu vi um descendo aqui, hein Lá vem ele Oi Beleza, meu filho Simbora, segura a peteca Segura a peteca Bora, 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 bora Fúria máxima Agora todo mundo me vendo Todo mundo tá me vendo Todo mundo sabe onde eu tô Eu tô sem capacete Levar um capa aqui Vai ser só Uma pedrada Vai ser um tiro E eu capoto Vou atrás de um capa Vou deixar em fúria máxima mesmo Lembrando que eu sempre Já dei as dicas pra vocês Né, galera Não deixa chegar em fúria máxima Se você não tiver com Lute legal, velho Porque se você tiver em fúria máxima Todo mundo tá te vendo, cara Então, com isso, mano Os caras vêm pra cima contigo Porque sabe que se te matar Vai pegar muito loot, né Então não é legal Deixar a fúria máxima Aqui tinha um cara ali pulando Tem Droga Aí Que mochila que eu peguei Bora, vem tranquilo Vem tranquilo Não, não vem tranquilo Vem tranquilo Eita, porra Pela cidade O cara vai na tirulesa, mano Olha lá Tá vindo o cara lá atrás Eu peguei a tirulesa Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Ele desceu no meio da tirulesa, cara Desceu no meio da tirulesa, cara Eita, nossa senhora O cara me deu um capo, velho Que que é isso? Tu é doido, maluco O cara me deu um capo Não Tu é doido, hein Bem, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa um like aí E você já pegou o gatinho Ou se não pegou Comenta aí embaixo Valeu Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos escondeu Ah, peraí Vamos abrir essa caixa ardente aqui Será que a gente consegue ganhar Aqui alguma coisa aqui, mano Lembrando, galera Essa aqui é a conta do meu filho Que eu tô usando É o Beck Trunks Tá É o Trunks Ah, eu tô usando a conta dele Porque a dele não tinha o gatinho E ele queria muito Então, entrei na dele aqui Coloquei aqui o gatinho Vamos ver lá aquela caixa Não é que não, mano A caixa Calma aí Tem um sorte royale aqui Olha o sorte royale aqui, ó Ah, ele já tem Então, nem compensa Não vou pegar Só vou pegar, mano Mas ele já tem Deixa eu pegar aqui O que que veio Hum, nada Beleza Vamos lá no cofre E vamos naquela caixa lá De itens Aqui, ó Vamos ver Será que ele consegue Fogueira Véi Alguém já conseguiu Nessa caixa de itens ali Do fogo ali Se alguém já conseguiu Pegar aquela esquina Comenta aí Se você conseguiu Valeu Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Marcelo Apontes Agora sim Fiquem todos escondeuos Fui Mais eu sou o Marcelo Apontes Fui Eu sou o Marcelo Apontes Eu sou o Marcelo Apontes Eu sou o Marcelo Apontes